Professor Roberto Tuzzi lançou seu livro intitulado Combatendo Doenças Financeiras, oferecendo aos leitores uma oportunidade de encontrar soluções práticas para construir e manter uma saúde financeira sólida. A obra visa auxiliar na prevenção e combate de problemas relacionados às finanças pessoais e empresariais, fornecendo orientações valiosas para uma gestão financeira eficaz. O lançamento do livro ocorreu no espaço da UDC Empresarial e contou com a presença de acadêmicos, professores e da reitora da UDC, professora Rosiclera Raoage do Prado. O meu objetivo com esse livro foi fazer uma metáfora com a medicina. Então o leitor é simultaneamente paciente e médico. Ou seja, é para ele fazer uma análise própria, um autodiagnóstico e depois ele mesmo ser um médico para buscar o tratamento e até eventualmente também a prevenção de não ter novas doenças. Inclusive nesse livro eu abordo oito doenças financeiras. Por exemplo, eu abordo miopia financeira. Se nós fizermos uma analogia, qual que é a doença de miopia? É a falta de visão à distância. Então uma pessoa que possui uma miopia financeira é uma pessoa que só pensa, por exemplo, no presente. Não pensa, por exemplo, em fazer reservas para o futuro. Então é basicamente isso que eu abordo nesse livro. E tem solução para combater essas doenças, professor? Olha, como eu te disse que é o paciente e o médico, sim, o próprio leitor também vai buscar seu próprio médico. Ou seja, eu coloco também uma série de sugestões aqui de tratamento. Por exemplo, o lado de educação financeira, o aspecto da elaboração de um bom orçamento para fazer um bom controle e outras ferramentas. E eu também termino o livro com o capítulo de cura e prevenção. E aí eu abordo uma série de prevenções para a pessoa realmente não vir a ter nenhuma dessas doenças. Obrigado. 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 Obrigado.